Caros Farences, dirias-me a voz num momento de grande perturbação na vida da nossa comunidade. Uma perturbação que traz dificuldades toda à ordem e enormes mudanças no cotidiano de todos nós. Por isso, nestes dias que antecedem a Páscoa, quero começar por agradecer a todos os que estão na linha da frente do combate ao vírus. Aos profissionais de saúde, incansáveis e corajosos perante as adversidades, às forças de segurança e proteção civil, zelosas guardadoras da nossa integridade e a todos os outros continuam a desempenhar as suas tarefas diárias fora de casa, em apoio à cidade e que não podem deixar de receber uma palavra de gratidão. Refirmo aos funcionários dos lares e outras respostas de apoio social, aos voluntários, às nossas comunidades paroquiais, às farmácias, ao setor alimentar, aos trabalhadores da Fagar, dos serviços da Câmara, das juntas de freguesia e aos de muitos outros serviços essenciais. Estou certo que todo o Conselho se junta a nós neste sentimento de gratidão e que faz tudo o que é possível para colaborar, ajudando a que cada hora deste trabalho duro nos aproxime de um mais rápido regresso à vida normal. Também quero agradecer àqueles que estão em casa, em isolamento, e que, com essa atitude responsável e cumpridora, ajudam a proteger os mais vulneráveis e a conter o avanço do vírus nas nossas casas. Nestes dias de Páscoa, em que habitualmente nos juntamos no calor dos nossos lares, todos sentimos agora uma sensação dolorosa de separação dos nossos entescritos. Não chegam para nos confortar os contactos à distância. Para muitos, custa também vermos privados da nossa prática religiosa e de nos envolvermos nos ritos que sempre caracterizam a Semana Santa e embelezam ainda mais as ruas da nossa cidade, nas nossas manifestações de fé, tão expressivas e tão bonitas. Este afastamento pode ser doloroso, mas é apenas temporário. E sabemos que, no fundo, que é a coisa certa a fazer. Verdadeiramente, nestes dias de Páscoa, todos somos chamados a auxiliar no grande esforço coletivo para superarmos esta severa contingência. Ficando em casa e apelando a todos para que cumpram as regras do estado de emergência. É essa a nossa missão. A minha convicção é que, se permanecermos unidos e empenhados, vamos ultrapassar as dificuldades. Excepcionalmente, este ano pedimos aos nossos imigrantes e a todos os que estão longe que não venham visitar-nos. Custa-me fazê-lo, mas não temos alternativa. E o mesmo pedimos a todos os que se preparavam para vir ao Algarve passar o período pascal, em visita turística ou mesmo familiar. Por favor, não venham. Pela nossa e pela vossa saúde. A tormenta há de passar e, no futuro próximo, teremos tempo para nos juntarmos todos e para desfrutarmos das maravilhas que Faro e os farenses têm para oferecer. Até lá, ficam os meus votos de uma Santa Páscoa. Que seja um tempo de tranquilidade, sabendo que a Câmara e os demais poderes públicos estão vigilantes e atuantes e que toda a comunidade está unida e solidária. Para os que têm fé, que seja um tempo de oração. E para todos, que seja de meditação, em paz e harmonia. Votos de muita saúde e felicidades. Uma Santa Páscoa.